E aí galera do canal beleza? Acabei de terminar a cacimba aqui ó. Fiquei ela toda no tijolo. Vocês podem ver aí. Toda no tijolo. Aquele tijolo que tava todo aqui ó. Isso aí assenta nele ao redor. É uma cacimba muito forte mesmo. Acabei de tampar e ela tá quase cheia tá vendo. Vamos ver aqui ó. Tá derramando. Vamos ver uma escadinha aqui ó. Vê que ela é muito forte mesmo. Olha a água aqui ó como tá jogando. Pode ir lá dar um zoom pra você ver. Olha como a água tá. Cacimba forte da hora. Olha aqui ó. Tem a dica. Você vê como tá isso aqui ó. No primeiro vídeo. A minha roda tá por aqui abaixo. Agora é só deixar limpar né. E ela me perde essa pedra aí ó. Água muito forte mesmo. Olha lá. Agora eu vou ali buscar água. Pra beber que eu tô. Tô cedo. Tem esse burrão aqui. Inchado aí ó. Inchado. Carreio, carreio. Tomando o tesouro daqui ó. Onde vai ser o rancho. Também um bocado de tesouro daqui. Mas eu vou tá fazendo rancho aí. Tô chalona. Pra armar e medir onde vai ser. O tesouro vai ser levantado. Vou pegar água aqui. Tem um helado que vocês podem ver. Tem um helado de lana. Nesse mesmo. Ficou. Problema. Chalona. Vamos lá. 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 Eu vou mandar um salve aí para meus amigos aí que estão me seguindo aí no canal, agradeço o coração aí. Fernando Carneiro, do meliponário Carneiro, um cabo muito da hora, que vem me dando muitas dicas aí. Eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá.